Agora, Ribeirão Pires pode contar com os 25 anos de experiência da maior franquia de emagrecimento do Brasil. Avaliação estética personalizada, modernos equipamentos, equipe especializada e preços acessíveis. Saiba mais em emagrecentrorribeirampires.com.br Foram enterrados nesta quinta-feira Bruno Henrique Mariano Dias e Thais Aluane Mazieiro, em Ribeirão Pires. O casal de namorados foi vítima de um trágico acidente de trânsito na tarde da última quarta-feira, na estrada da Sapopemba, 4ª Divisão. Desde o velório até o sepultamento, cerca de mil pessoas estiveram no cemitério para dizer adeus ao casal que estudava arquitetura na Uniban. Do cortejo até o momento em que os caixões foram baixados, nenhuma palavra. Apenas as lágrimas e tristeza no rosto de familiares e amigos. Ao final, palmas para o casal. O enterro terminou por volta das 5 horas da tarde, aqui no cemitério São José, em Ribeirão Pires. A outra passageira do veículo, Maria Eduarda Oliveira Mazieiro, de 4 anos, segue no Hospital das Clínicas, em São Paulo, em estado grave. Ainda que o casal.